A grande cheia, eu me lembro, em 65 anos, uma cheia grande, e a água chegou a atravessar a linha pro lado de lá, porque não tinha passagem pra água, eu lembro, não tinha passagem pra água, tinha que ir por cima da rua, a cabeça que era baixa, não sei? É, aí era só a linha, aí a água teve só a linha, mas teve só pouca, não foi ninho, tinha um pessoal do lado de lá, só sofreram assim mais ou menos, uns 30, na parede, um tipo de água, e tanto aqui do lado de lá, a água foi 2 metros, foi 2 metros, porque a boeira, a boeira que fizeram quando destruí a fonte, a fonte de garola, não aguentou a água, ela era uma ponte com mais de 50 metros, e dos antigos que passou um cavalo, tanto aqui, óbvio, aí esse cavalo que o bem matou, já não foi na ponte de garola, porque na ponte de garola não passava um cavalo, não, no bueiro, aí, porque aí que passou um cavalo, ele subiu a boeira, ela aguentou, e nessa história daquele água deu 2 metros no copo, disseram que veio um cavalo na cheia e subiu a boca da boeira, aí a história correu assim, aí a água deu 2 metros aqui no copo e cobriu o quartel da polícia do Zebem, e chegou os galhos da Xangá, aí foi quando, com os homens putados na cabeça, que não podiam manchar a ponte de garola, porque não era parte de punida da ponte de garola, e fazia duas boeiras, e fazia uma boeira, um cavalo bem enganchou na boca da boeira, eles fizeram duas, duas boeiras, aí quando a água veio, veio nunca e represou, agora só que a água chegava firme, chegava violenta, a água deu 2 metros aqui, mas era uma água represada, porque ela tava, ela veio devagarzinho, é por causa da linha, que a linha se sentou para parar para a água, porque não tinha esse ponte de garola aqui, não tinha, não, eu me desço, não tinha o ponte de garola da cabeça de raposa, não tinha, não tinha de puta, não tinha a estação do metrô, não tinha não, não tinha nada, é, é, nós vivíamos aqui, nós vivíamos aqui, nós vivíamos aqui dentro de uma piscina, de uma represa aqui, esperando a água vir para matar a gente aqui, porque morreu gente, morreu vagunselho, morreu o ponte animal que foi, morreu o cavalo, morreu o cavalo, morreu o ponte de garota, morreu o ponte de garota, morreu o pé dele tudo, o pessoal perdeu tudo, aí riu o seu dedo, a água deu 2 metros dentro de casa? Ativeu a sua casa também? Sim, ativeu a sua casa? Poxa, a minha casa, eu dessa época, eu tinha um vício, aí eu fiquei trebando os pétocos no corpo, no sacinha, só para lá, 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 para longe. Para longe. Eu fazia um favor dos outros, os meus vícios, e minha família eu deixei em casa, mas eu morava num sócio, assim, feito num prece, aí eu confiei que a minha família estava lá, eu tinha dois filhos e minha velha estava grávida com o terceiro filho, aí quando eu cheguei lá com as duas horas da manhã, eu chegava aqui, pegava o pessoal e ia embora, quando eu chegava, pareceu que o outro foi legal, pareceu que o outro foi legal, e a água subindo, e a água subindo, porque do lado lá a água não passava, aí quando eu cheguei, da idade dele, foi quando eu encontrei minha velha, minha esposa já em cima da linha, e já foi o exército que tirou ela de lá, onde ela estava no dupecinho meu, com a minha esposa, foi o nome dessa esposa, o nome da minha esposa é Maria dos Jantos, Maria dos Jantos Cupertino, Fale que eu faz 4 anos, você faz quatro anos, quer dizer, quantos anos de que o senhor tem aqui que mora noizes no food, lá, das, 59 anos, dentro do coffee, vamos lá, os jovens, eu vejo muito bons.. Fale que eu fazer não precisar ou não sabemos se aria vem, mas cê vai 16h costs, Devo que eu sei que eu tenho um tipo de resposta hoje com que vocês tenham uma pena que eu tenho feito emarações na maia que eu 버jeado